Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que o Banco Central vai liberar até 45 bilhões de reais a instituições financeiras para movimentar a economia e facilitar a geração de crédito. Criada a comissão que vai enfrentar a tortura em delegacias, hospitais psiquiátricos, locais de permanência para idosos e outras instituições. E ainda, regras mais rígidas aplicadas aos aeroportos durante a Copa do Mundo passam a ser permanentes. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!